A esquerda sempre dá o seu jeito de sambar em cima de cadáveres cujo sangue sequer esfriou ainda, caso enxergue algum dividendo político nisso. É justamente o que está fazendo no caso dessa confusão que terminou em morte lá em Foz do Iguaçu. Devido ao fato de um dos atiradores ser bolsonarista, a turma logo viu ali uma oportunidade para impor a sua narrativa. Portanto, seguidores do presidente saem por aí invadindo festas de opositores e atirando para matar a esbo. Não importa que as imagens das câmeras mostrem algo um pouco diferente. Não importa que se trate, infelizmente, de mais um caso de violência banal, como tantos pelo país, cujo pretexto foi a política dessa vez, mas poderia ter sido o futebol, a religião, uma desavença boba qualquer. A politização desse caso, que é de polícia, era irresistível para quem vive em palanque e não liga para nada mais. Alguns parentes da vítima do PT, do cara do PT, estão incomodados com esse uso político e com razão, mas afetações morais burguesas nunca foram impeditivos para uma tática revolucionária socialista. E eis que figuras como Cleise Hoffman e Randolph Rodrigues resolveram bancar, sim, os pacifistas. Foram até o ministro Alexandre de Moraes entregar carta para demonstrar preocupação com a violência política. Um teatro chinfrim, armado com a cumplicidade do futuro presidente do TSE, para ajudar numa narrativa patética de que Bolsonaro é quem instiga atos violentos, justo aquele que foi a maior vítima de um ao ser esfaqueado por um ex-filiado do PSOL que quase o matou. Cleise e Randolph são defensores do regime cubano, que prende e espanca jovens pelo crime de condenar a ditadura. Eles também apoiam a ditadura venezuelana de Nicolás Maduro, que usa suas milícias para espancar e intimidar manifestantes pacíficos. Os petistas já deram declarações bizarras, como quando Dirceu disse que opositores tinham que apoiar nas urnas e nas ruas, ou quando a própria Cleise disse que gente teria de morrer para impedir o suposto fascismo de Bolsonaro. O ex-presidente Lula, que esses pacifistas de Araque apoiam, disse logo agora, essa semana, que tinha uma dívida de gratidão que dinheiro algum pode pagar com o ex-vereador petista Maninho, por ter o defendido de um crítico. A defesa, na prática, foi empurrar o sujeito em direção a um caminhão e deixá-lo estirado no asfalto sangrando até quase morrer com traumatismo crâniano. A patota que defende os black blocs, o MTST e o MST, movimentos extremamente violentos e criminosos, resolveu posar agora de filhotes de Gandhi para ajudar no discurso surrado de que Bolsonaro e o bolsonarismo representam a verdadeira ameaça violenta na política nacional. É tudo ridículo demais, um esquete medíocre desse sistema podre todo unido. E além de parlamentares e esquerdistas e ministros supremos, o teatro conta, claro, com a velha imprensa. Merval Pereira, na sua coluna de hoje no Globo, responsabiliza Bolsonaro por esse clima de violência política no país e traça um paralelo com milícias armadas que fariam rondas por aí para perseguir opositores. O irônico é que os perseguidos de fato pelo sistema, aqueles que efetivamente foram presos ou até levaram facadas, são justamente os bolsonaristas. Mas isso é apenas um detalhe bobo nesse filme de categoria D criado pela nossa oposição desesperada. D criado pela nossa oposição desesperada.